Me Acha Não fiz nada pra você não querer ficar comigo Me desprezar me faz sofrer, te faz feliz Mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga Tudo que plantar vai colher Eu não tô te jogando praga Tô falando a verdade a você Mas é que quando eu te queria Você não me quis Agora só me quer porque me viu feliz Pensa no que fez A minha cara racha Quer mais uma vez Agora então me acha Me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Eu disse, me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Eu não fiz nada pra você não querer ficar comigo Me desprezar me faz sofrer, te faz feliz, mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga, tudo que plantar vai colher Eu não tô te jogando praga, tô falando a verdade a você Mas é que quando eu te queria, você não me quis Agora só me quer porque me viu feliz Pensa no que fez, a minha cara racha, quer mais uma vez Agora então me acha, me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha, me acha, me acha, se você me quer Agora então me acha Eu disse me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha